Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Sagitarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir curtindo, comentando e compartilhando, porque quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais cedo o seu próximo vídeo será publicado na semana que vem. Não esquece também de correr lá nas nossas outras redes sociais, para você conhecer, para você ficar por dentro. Arroba irradiar-se e arroba o Ohan. Ok? E vamos lá ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês hoje, Sagitarianos e Sagitarianas da minha vida. Bora lá! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Sagitário. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Sagitário. Mensagens, conselhos e direcionamentos para os meus amados Sages. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Sagitário. Opa! Filhos de Oxum aqui, viu? Filhos da riqueza, filhos do ouro. Filhos... Nossa, chega a me dar um arrepio aqui, ó, gente. Não, vocês não estão entendendo. Eu sou um tesouro e eu vou guiar. É como se a espiritualidade fosse te guiar para algo muito próspero. Ah, 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 ah. Eu sou uma realeza, claro. Obviamente, tá tudo explicado, né? Eu sou uma realeza. Ah, não, gente. Juro. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu sou uma realeza e eu sou um tesouro. Você nasceu, Sagitário. Vou te dar logo o papo. É para ter do bom e do melhor. Você tá entendendo? você nasceu pra vivenciar o que é o melhor nesse mundo e é isso que mamãe Oxum quer levar pra você tá aqui eu vejo você sendo guiado mesmo pra algo muito próspero essa carta do eu vou guiar ela fala muito sobre anjos encarnados ela tem todo um cunho espiritual ela tem todo um direcionamento espiritual de pessoas que são missionárias da luz de pessoas que estão aqui em missão quebrando tabus quebrando sistemas quebrando preconceitos quebrando padrões familiares abrindo novos caminhos trazendo libertação pra várias coisas então essa carta ela traz os agentes da nova era os agentes do novo mundo que são pessoas que vieram mesmo em missão pra transformar a realidade só que aqui e claro isso tudo pode se aplicar a você só que aqui eu vejo a espiritualidade te guiando pra algo muito próspero e satisfatório financeiramente aqui eu estou falando de riqueza aqui eu estou falando de bufunfa de ouro então você vai ser guiado pra um trabalho um projeto uma empresa um lugar específico conexões específicas ou você sendo intuído a desenvolver novas ideias que vão te trazer muito dinheiro e que vão te trazer essa posição do eu sou uma realeza porque você é destinado a ser uma realeza ai não vou até colocar essas duas cartas aqui porque eu acho que vai ficar lindo na capa essa foto sorria pra foto sagitário pronto a carta do eu sou destinado ela fala de eu sou destinado e eu sou uma realeza gente perceba eu sou destinado eu sou uma realeza eu sou um tesouro tá vendo é é como se você fosse destinado a coisas muito grandiosas a ocupar lugares muito importantes mesmo no mundo físico aqui eu estou falando de grandes CEOs grandes empresários pessoas que vão ter um nível de fama pessoas que vão ser de repente vão atuar na política vão atuar no judiciário vão atuar na moda vão atuar na medicina eu estou falando de pessoas que vão ter muita relevância no que fazem grandes artistas não sei se falei grandes artistas então é grandioso demais o seu caminho ser uma realeza eu sou uma realeza é um nível de reconhecimento de que eu não eu não preciso abaixar a minha cabeça eu não preciso limitar o meu sonhar limitar as minhas ambições porque eu sou uma realeza uma realeza cria as próprias oportunidades uma realeza ela constrói as próprias portas ela faz o próprio caminho ela abre o próprio caminho ela não está preocupada com o que o mundo acha dela ela constrói o próprio mundo a própria vivência porque ela veio aqui para isso ela veio para transformar e não se adaptar e não se encaixar não sei sagitário quais são os sonhos que estão sendo despertados dentro do seu coração quais são as novas ambições que você está aí se conectando quais são os projetos que você está pensando em desenvolver quais são as mudanças que você quer realizar na sua vida eu não sei mas o que eu sei é que você está sendo guiado para ter muito dinheiro o dinheiro não é uma limitação para você não deve ser uma limitação para você siga suas intuições porque o dinheiro é uma consequência uma boa e farta consequência mas é uma consequência nunca duvide da sua capacidade essa carta fala sobre você olhar para o tesouro olhar para as pedras preciosas olhar para o ouro para o ouro e sentir que você pertence àquilo que você é aquilo então ela diz assim olhe para as pedras preciosas e entenda que você também é uma preciosidade inclusive faça o exercício do merecimento que é de você ir no restaurante ou visitar lugares para que você comece a se sentir pertencente a lugares bons tem muitas pessoas que tem a crença negativa de não pertencer a algo muito chique então quando eu vou num restaurante chique eu me sinto desconfortável quando eu entro numa loja de grife eu me sinto desconfortável como se eu não tivesse como se eu não tivesse não é merecimento é como se eu não pudesse estar ali como se aquele não fosse o meu lugar porque isso é uma crença tá então vamos trabalhar esse sentimento e vamos desenvolver os projetos gente muita criatividade muito fogo muito impulso de criação a energia da criação está caindo sobre você então vamos tirar um tempinho essa semana para desenvolver ideias e projetos é ganhar dinheiro é descobrir aí qual é a sua mina de ouro ou sagitário tá o glória né o que mais para sagitário o que mais para as realezas sagitarianas o que mais para sagitário oito de paus é o fogo da mudança rapá é o fogo da transformação cinco de espadas é mais uma opa o mundo aqui no fundo e no chão caiu a uuuu três de espadas aí foi triste hein mas estou brincando não por quê? porque o três de espadas ele geralmente mostra a frustração sabe aquela coisa do eu preciso tentar tal coisa eu preciso tentar tal coisa eu preciso é um exemplo um exemplo melhor eu sempre sonhei em trabalhar com moda e aí eu quero trabalhar com moda quero trabalhar com moda quero, 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 quero minha vida passa eu não trabalho com moda no futuro vem a frustração puxa por que que eu não tentei puxa por que que eu não fui não segui meu instinto não segui minha paixão então eu vejo aqui sagitário o mundo comece a desenvolver novos projetos na internet você que está pensando em estudar fora em fazer um intercâmbio em fazer qualquer tipo de processo ou curso profissionalizante no exterior ou passar uma temporada no exterior bárbaro e você que está pensando em trabalhar com a internet bárbaro desenvolver novos novas estratégias novos projetos nas mídias sociais incrível porque o mundo é uma carta que me fala de muito alcance de muito alcance muitas pessoas te vendo muitas pessoas te conhecendo né agora o mundo também me fala de um momento onde todas as circunstâncias começam a me levar para um destino específico lembra do eu vou guiar a vida está se movimentando rapidamente sagitário rapidamente para te colocar num lugar de visibilidade de maior visibilidade porque o mundo é essa expansão expansividade o oito de pausa é a rapidez até posso falar de vídeos viralizando aqui tá pessoas tendo vídeos viralizados aí nas plataformas sociais porque pode sim acontecer tá ou de uma mudança rápida de uma oportunidade inesperada de viagem ou de um convite para o exterior mas é algo que te faz pensar muito o 5 de espadas com 3 de espadas é algo que tá te tirando a paz né o 5 de espadas sempre fala sobre você colocar tudo na ponta do lápis sobre você analisar tudo profundamente sobre você se questionar por que que eu quero isso até que ponta eu quero isso até onde eu tô disposto a ir ou fazer pra atingir esse objetivo eu quero ou não quero é de você você de fato se permitir ou até tirar esse tempo pra pensar tá porque pra que depois você não se frustre o 3 de espadas ele me vê aqui como um alerta como um alerta esteja certo do que você quer tire um tempo pra pensar coloque as suas ideias na mesa reveja toda a sua trajetória de vida reconecte-se com a sua criança interior relembre de onde você veio entenda pra onde você tá indo e se é lá que você quer chegar pra que depois você não se frustre com as decisões que você não tomou pra que depois você não se decepcione consigo mesmo puxa era uma oportunidade muito boa e naquela época eu não soube valorizar puxa era um projeto muito bom e naquela época eu não investi hoje eu me arrependo tá o que mais para o signo de sagitário as de paus ouça esse chamado o seu instinto vai te mostrar uma direção é fato tire um tempo pra pensar sagitário tire um tempo para criar ou é enforcado mudança de planos mudança de perspectivas tem algo aqui que não tá te satisfazendo mais é como se eu me sentisse presa a uma dinâmica é como se eu me sentisse preso a algo que não tá me preenchendo cem por cento mais então eu preciso analisar as outras possibilidades sete de copas eu preciso de repente até uma mudança de uma mudança profissional mesmo por isso que é algo que exige que eu pense eu preciso pensar eu preciso colocar os meus pés fincados no chão e falar assim bom qual é a porta que eu quero abrir qual é o futuro que eu quero ter eu tô fazendo isso porque eu realmente gosto de fazer isso ou porque eu me acostumei com essa dinâmica eu tô feliz eu não tô feliz eu sinto que eu devo continuar não devo continuar porque o o enforcado me traz uma limitação eu me sinto limitado com o que é que você sente limitado com o seu corpo com o seu trabalho com a sua forma de praticar espiritualidade com o seu relacionamento o que é que está te limitando limitando o seu fluir pelo mundo vamos trabalhar isso você pode mudar de opinião você pode mudar de direção você pode mudar as perspectivas há muitas portas abertas pra você sagitário há muitos caminhos se abrindo pra você mas você precisa fazer esse teste de consciência até pra que você saiba ouvir o que o seu instinto está te dizendo pra que você possa reconhecer quais são as portas que te limitam e portanto precisam ser fechadas quais são as âncoras que te fazem permanecer nos mesmos lugares que não te trazem mais crescimento nenhum três de copas uma celebração está pra chegar um momento muito feliz uma oportunidade muito bem sucedida e uma escolha né muito satisfatória na vida de sagitário o que mais para sagitário por favor a lua virou aqui nove de ouros mais uma mais uma sete de paus no fundo um dois de ouros sagitário tem um caminho se revelando pra você um caminho de riqueza um caminho de sucesso vai ser mostrado pra você a lua com age a lua com age de paus e o oito de paus a espiritualidade vai te apontar um caminho um caminho de muita realização nove de ouros de muita satisfação financeira de satisfações pessoais também né onde você vai ter que enfrentar muitas muitas coisas mas a espiritualidade vai estar do seu lado é um caminho plenamente possível né o sete de paus fala de lutar pelo seu espaço de você e o dois de ouros aqui né de você abraçar esse novo desafio um novo desafio que vai te trazer sucesso seis de paus um novo desafio que vai te trazer de fato muita e olha o que tem embaixo do seis de paus gente ela veio a força né um desafio que vai te trazer muito contentamento mas eu até falo aqui de sagitarianos fazendo novas faculdades aprendendo novas profissões porque o dois de ouros me fala sobre esse aprendiz eu me coloco numa posição de aprendiz eu vou lutar por isso que eu acredito eu vou me colocar nisso que eu acredito eu posso abrir também essa porta sabe essa porta de riqueza né certo sagitário essa é a mensagem pra vocês um grande beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá